Mas enfim, aí eu vi o Pânico, cara, o Pânico já existia, eu vi o Pânico catando cimento, tá ligado? Aí eu falo, caralho, eu não vi um radinho. Minha mãe, desliga esse cara, esses caras só falam merda. 94 o Pânico já existia. Caralho, mano. O Pânico é de 93. Quem que era os que estavam no Pânico? Era o Emílio, o Bola, o Billy, o Mestre Billy, não sei se você lembra. Sim, sim, sim. Mais o Billy. Isso é o Mestre Billy, que hoje mora na Alemanha, um excelente cara, produtor foda. E o Marcelo Batista, sabe quem é o Batista que faz rádio e tal na madrugada aí da Band, Corujão? O Digão eu substituía ele, o Diguinho, sabe? Diguinho, ah. O Batista, o Cabeça, entendeu? Ele faz rádio pra caramba, bem. Então, anos 4, eu ouvia sempre. E tava na loja ali, cagado de cimento. Falei, cara, isso é minha cara. Isso é minha cara. Você sempre foi desenvolto assim, desenrolado? Ah, sim, de imitar e tal. Aí eu falei, cara, o que que eu preciso? O cérebro, cara, não existe. Eu falo sempre pra molecada, você que tá aí vendo podcast, molecada que tá aí. Não existe o impossível, cara. Tudo é possível. Gluglu, basta a perna sonhar, Gluglu. Ele deu o maior papo e fez uma pior... Não, é sério, é sério. Eu tava cagado de cimento e eu olhava pro rádio. Tudo cagado de cimento. Rádio CC, assim. Eu vi o pano todo dia. Eu gostava muito do Boi na Linha, o Emílio. Já ouviu os Boi na Linha? É muito engraçado. Alô. E era todo dia aquilo e eu falava, cara, esse é meu lugar. E assim, coloquei isso na minha cabeça, fiz curso de rádio, fui estudar, trabalhava pra poder pagar esses estudos. Entrei na faculdade, conheci uma mina, velho. O destino é muito foda. Que eu tinha estudado e falou assim, porra, pintou uma vaga lá na Jovem Pan. Todo mundo pedia estágio, era Jovem Pan, vendia CD, era rádio, adesivo no carro. Essa mina, a Tati, né? Falou, pô, você... Abriu um estágio lá, mas você é a cara da Jovem Pan. Caralho, mano. Era pra ser. Era pra ser, tá ligado? Era pra ser. Aí eu vi a portinha, assim, nunca mais vou me esquecer daquela portinha preta. Primeiro dia de estágio. Tá, veio uma mina aí, chama a diretora Dirce. Falei assim, primeiro dia. Então, só tem uma vaga. Vocês dois trabalharam hoje, mas eu preciso ficar com um de vocês. Mas... Nossa... O cu, velho. Tem que ser eu. O olho, chegou a arregalar, arregalou assim, ó. Respirei fundo e só olhei pro olho da mulher, assim, ó. Juro por Deus, mano. Falei assim, sou eu, tá ligado? Sou eu. Sem falar nada, você... Eu intimidei no olho dela e falei, caralho, meu olho tem que dizer alguma coisa pra essa mulher. E a outra mina desceu e eu... É eu. Tá lendo aqui, velho? Não vai ter espaço pra você. Tá lendo meu olho aqui? Tá escrito aqui, molejão. Tá ligado? Mais um dos anos. Quem samba com molejão sabe disso aí. Tá escrito aqui. Aí, não, tô zoando. Aí, mano. Juro por Deus. Eu olhei assim pra ela, assim, ó. Com o pescoço altivo, assim, ó. A mulher do nada. Juro. Ela fez assim, ó. Você, porque a noite é pra menina é perigosa, que a rua é perigosa. Sete à meia-noite é você. Eu falei, é nóis, velho. E dali a porta se abriu. Em três semanas eu já tava entrando numa chamada de rede nacional da Jovem Pan. O cara me viu e conheceu. Já tava gravando. Em dois anos eu já tava no pânico. É, mas... Cara, então você tinha total liberdade. O cara fala assim, mano, vai. Mas, Emílio, é ruim o negócio. Carioquinha, vai lá, meu. Foda. Desculpa o Deus. Dane-se. Vai lá e faz, caralho. Vai lá, meu. Mas pode falar um foda-se aqui também. Tá, mas aí eu falei, cara, tá. Olha como é que nasceu. Exatamente isso. Nunca mais vou me esquecer. Os caras saíram do pânico. O mendigo, na época, saiu. E eu tinha o Daniel Zuckerman, né? O Daniel, que era meu estagiário. Caralho. E ele era maluco. E o Daniel era bizarro de bom. É, e ele era malucão. Invadia a festa. Já. Ele era impostor. Eu já sabia. Ele já fazia isso comigo, mano. Ele falou assim, eu sou louco. Era muito bom. Eu falei, esse estagiário é bom, esse moleque. Porque a gente se vê, às vezes, nos moleques, né? Aí ele... Aí ele falou assim, liga lá no VMB. Você quer ir no VMB? Aí eu falei, pô, VMB, gente. Vocês não têm noção o que era o VMB? Eu tenho noção. Eu tenho. Pior que eu tenho. Eu não sei lá, mas era muito grande. Era a festa do ano. Pra todo mundo. Tipo o Oscar. Não, as pessoas tinham que se frequentar no VMB. E eu nunca tinha sido convidado pela MTV na época. Trabalhava no rádio, mas não tinha essa moral. Aí ele falou assim, você quer ir no VMB? Eu falei, não. Por quê? Não, eu arrumo ingresso e falei, não, mas eu não quero ir pro VMB assim. Eu quero ir pro VMB se um dia eu for convidado. E penetrão, não é a minha vibe. Eu quero ir pelo meu método. Eles falaram, pô, cara, eu vim aqui fazer o VMB. Entendeu? Vem aqui convidar. Nunca me convidaram. Eu falei, beleza. Eu tinha essa porra aqui. Fica porra. Tá todo mundo meio lá. E eu não fui, mas não fui convidado, porra. Como é que você vai numa festa e não é convidado? É foda. É ruim, né? É ruim. Aí ele falou, vamos lá. Eu falei, esse moleque folgado aí. Vai no VMB, ingresso, cascateiro do cacete. Aí ele, vou lá. E vou te mandar um abraço. Aí eu falei, hã? Ah, velho. E vou te mandar um abraço. Aí eu, como assim, velho? Que folha. Vou ver o VMB. Aí toca o meu celular. É o estagiário, o Daniel. Fala, meu. Tá vendo MTV aí? Falei, tô vendo ele. Olha eu aqui atrás de você. Atrás do cara aqui na entrevista, falando com você. Eu, caralho, é um moleque mesmo lá. Moleque do louco. Comecei a rir. Eu falei, esse moleque é do caralho. Esse moleque é louco. Ele conseguiu te dar um salve? Não, ele chegou, abraçou o dedo, lindo, maravilhoso. E o dedo olhando assim, mano. Cara, que confiança. Aí ele, pô, te mandou. Cara, aquele abraço. Ele invadiu a transmissão antes, que tinha um aquecimento, né? De falar com os artistas. Ele invadiu. Tipo o tapetinho vermelho ali, né? Mano, ele era foda. Aí eu falei, mano, esse moleque é show de bola. Você foi um dos caras que deu oportunidade pra ele? Então, foi por isso. Eu falei, vai lá. Aí eu falei, milho, tem esse moleque. Esse moleque é louco. Esse moleque é louco. Vai bombar, esse moleque é bom. Ele é loucaço. Aí, como saiu e deu merda, saíram dois caras do pânico na época, e precisava de gente, né? Aí, ó, pega lá o estagiário lá, que você falou que é bom lá, leva o moleque lá. Leva o moleque. Ele faz o quê? Ele fala, imita o supla e tal. Olha a qualidade. Ah, ele é bom, ele imita o supla. Ah, vai lá, vai lá de Marta, suplicia, era prefeito de São Paulo, e ele vai lá de supla. Eu falei, não, milho, que ruim. Vai, caralho, aqui na FNAC vai ter paralamas, porra. Se você parar pra pensar, bota o moleque imita no supla. Vai ter o paralamas aí. Tinha uns shows cases lá dentro do FNAC, tinha uns showzinhos micro, uns pocket shows. E era do lado da rádio. Cara, eu conheci os caras do paralamas. Eu falei, caralho, como é que eu vou lá? Pô, tinha um Hebert também na situação que ele tava, sabe? Eu assim, meu Deus. Aí eu falei, não vou de Marta, não. Aí eu vou de Serginho Grosma. Me deu uma... Sem motivo algum. Sem motivo nenhum, Serginho. Não, não, por quê? Porque como era um pocket, eu vi o lugar que ia ser. Eu falei, vou fazer dessa porra o programa do Serginho. Sacanagem. Ah, tá. Ela tá usada assim. Ei, garoto, paralamas, que legal. Garoto, 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 garoto. Comece a fazer isso, velho. E o Daniel de Supla, tipo, nada a ver, uma merda. Mas, meu irmão, tem que sair alguma merda daqui. Juro pra você. Não tô de sacanagem. É a história do vai lá e faz. Do nada, mano. Tem uma mina. O Daniel dá um puta tapa na bunda. Uma mina. Por nada. E a mina, te amo. Eu falei, mano. Aí eu falei, duvido de você beijar a mina. Ele beijou a mina. Aí eu falei, puta. Moleque é louco. Eu tenho formato. Aí eu falei, nós vamos lá, pô. Patativas Club. Vamos pros bailes mais rock'n'roll. Você vai beijar todas as minas. Será muito bom, cara. Aí ele, não vou fazer isso, não. Aí eu falei, não. Eu falei, eu lhe peguei no braço e falei assim, você quer fazer sucesso, papai? É isso que vai fazer você virar sucesso. Aí ele. Não, não. Aí eu cheguei na Rádio Emílio. E aí? Como é que foi lá? Eu falei, foi uma bosta. But. A gente falava muito disso. But. Eu tenho formato. A gente vai nesse lugar, Patativas Club e tal, tal, tal. CPM, não sei o que. Pros bailes mais tranqueira e vamos... Ele vai pegar todas as minas. O que eu escolher pra ele. Só fudeu. Botão no cu dele, mano. Aí ele, não, não. Emílio. Boa. Faz lá. Mano. O bagulho virou um puta sucesso. Virou, mano. Era muito foda ele beijar as minas. Então, mas só porque ele deu um tapa lá, entendeu? E eu visualizei o negócio. Fui, isso é bom, hein? Então eu tava lá. Eu tava tentando. Então a tentativa e o erro faz a situação. Você tá ali e ganha a situação. Aí meu estágio tava acabando, tá ligado? Porque CIE, não sei se vocês lembram disso, ainda existe ainda. Isso é muito antigo, hein? Não, ainda existe CIE. Empresa e escola, né? Um acordo. Sim, sim. Você tem que cumprir isso. É o menor aprendiz ali, né? É isso. Mas se você ficar... Beleza. Se você for embora, eu falo, mano, eu preciso dar uma facada nesse troço aqui, velho. Não posso perder a Jovem Pan. Eu tava indo bem, mas pô, vai acabar o meu contrato, né? De estágio. Era um ano? Era... Acho que era seis meses renovar. Ia vencer. Caralho. Eu falei, pô, rádio precisa me contratar, velho. Senão vai babar pra mim aqui. Mano, aí eu comecei a largar a faculdade escondida da minha mãe. Dizendo que eu ia a aula. Os caras viajando lá, mano. Eu falei, eu vou perder tempo aqui. Eu preciso resolver minha parada aqui. Eu senti o cheiro de sangue ali na pão. O tubarão já falou, hum... O que eu fiz? Mano, tinha um negócio que se chamava sala de brinde. Sala de promoção. Não sei se vocês lembram. Antigamente as rádios faziam muita promoção. Sorteava muita coisa, né? Era show, era CD, era... Ingresso pra Zezé de Camargo do Cian. Isso. Camiseta da rádio, boné. Meu irmão, era... As gravadoras davam tudo pras rádios. Pra tocar as músicas. Então tinha um acordo. Que era o famoso jabá, que ninguém falava, né? Sim, sim, sim. Que era o famoso jabá. E não era jabá, era um negócio legal. Porque o artista ia lá divulgar, ganhava milhões e a rádio não ganhava nada. Não, pô. Era o espaço também comercial. A música era comercial. Isso é uma discussão que a gente pode ir depois num outro momento. Sim. Hoje todo mundo paga, às vezes, até as plataformas pra poder tocar música. Aí, né? Oi, continua. Continua, continua. Enfim. E aí, cara, eu nunca mais vou me esquecer disso. E eu falei, porra... Eu vi meu chefe assim, eu falei, mano, eu preciso deixar esse maluco refém. Juro por Deus. Falei, caraca, falta um mês pra vencer. Eu vou vazar. Problema financeiro grave na minha casa, sabe? Assim, pesado. A bad trip. Eu nunca vou... Até hoje eu carrego meus amigos que me levam pros bailinhos. Pra eu segurar case pra eles de DJ. O cara me dava, tipo, duzentos reais e eu levava pra dentro de casa. Tava bagulho, tava osso. E assim, e esses caras são meus amigos até hoje. Até hoje eu carrego esses caras comigo. É importante pra caralho. Não sei se você conheceu o nome Amaury Dumbo, aquele ali é prateado. Caralho, é sério? Ele faz o... Ele tem um... Ah, como que é o nome da rádio que ele faz, porra? Rádio FM o dia. Pô, que toca funk pra caralho. Rádio, isso. Os Tyson. Nossa, é foda, velho. Esse cara é meu amigo até hoje. Esse cara me ajudou, vocês não fazem ideia, velho. Esse cara me levava nos bailinhos, abria a mão dele pra me dar. Que louco, mano. Então na hora que abrir uma oportunidade é você que vem. Trouxe o cara. Aí, velho, eu senti... Aí o que que eu fiz, cara? Às vezes parava a rádio inteira pra arrumar a sala de brinde, que era uma confusão. Chegava muita coisa, cara, chegava 5 mil camisetas, 4 mil bonés. Tinha que contar. Então fazia um mutirão do departamento, só estagiário. Estagiário é só chicote, né, meu irmão? Aí eu lembro de não ir pra faculdade, ficar na rádio na espreita, tá ligado? Eu ficava a madrugada contando tudo. Catalogando, arrumando o caralho. Na hora que perguntar, fui eu que fiz. Acostumado, não. Olha o que é malandrade aqui. Aí eu falei, mano, eu preciso fazer um bagulho revolucionário aqui. Aí eu começava a contar os bonés e catalogando tudo. Chegava a mercadoria de loja, já tava acostumado. Acostumado, arrumando tudo. Papai, meu irmão, eu virei à noite fazendo isso. Arrumando tudo. Caixa de CD, catalogando tudo anotado, velho. Meu irmão, comecei tipo 8 da noite. Eu acabei, sei lá, 6 e meia, 7 horas da manhã. Dormi um pouquinho dentro do... Caralho! Tinha um arzinho condicionado na minha casa. Não tinha ar-condicionado, ainda tinha um ar-condicionadozinho rolando. E eu, pá, né? Eu botei o papelãozinho, as caixas e as camisetinhas da Jovem Pan e dormi assim. Caralho, que corre, mano. Aí eu vi 9 horas, os caras chegando. E eu, pá, 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 nem tomei banho, velho. Tomei banho de torneira, assim, não. Nem fui pra casa esse dia. Virei mesmo. Aí eu falei, cara, preciso bolar. E tranquei a porta e tal. Aí meu chefe chegou e falou assim, Vem, galera, beleza? Bora aí, todo mundo. Bora, hoje é dia de arrumar, catalogar todo o departamento. Bora, todo mundo. Nossa. Aí eu já na porta, assim, relaxa a gentileza. Vamos fazer outras coisas que isso aqui já tá resolvido. Ele, porra, como assim, cara? Foi, tá aqui a ficha, tá aqui, tá tudo. Abriu a porta, cara. Dá uma olhada aí. O que você fez, velho? Falei, já resolvi. Essa noite eu já fiz tudo, meu irmão. Bora, não podemos perder tempo com isso, não. Bora, fazer o que agora? Isso aqui. Aí o cara ficou me olhando assim, ó. Você mostrou sangue no zóio pro cara. É brabo. Caralho, velho, o que esse moleque fez sozinha? Virou a noite. Você virou a noite? Falei, relaxa, irmão. Não me pergunta. Vamos seguir outra coisa. O cara assim, né, velho? Aí você ganhou ele ali. Não, aí, porra, eu falei, dá a facada do dia, né? Vim fazendo sistematicamente, deixando o sistema bugado. Trabalhando pra caralho. Você aqui virando semana, Fórmula Indie, trabalhando, pendurando, poste, coisa da Jovem Pan. Trabalhando, vocês não têm noção, mano. Quando a gente tá na merda, né? Dá aquele... Eu cresço. No momento de complicar, eu cresço. E aí, nessa, velho, eu cheguei pro cara e falei assim, vou ter que ir embora, velho. Faltava, sei lá, uma semana pra vencer meu contrato. Falei, meu, vou ter que ir embora. Aí ele, porra, mano, você não pode ir embora. Aí ele, porra, você acredita que aquele maluco ali acabou de pedir demissão? Nossa. Porra, é tudo pra você ficar lá mesmo, né, mano? Mano, juro por Deus. Aí eu, assim, sério. Só que tinha outro moleque que tava pau a pau comigo também ali, né? Na, na... Também querendo mostrar serviço. É, moleque. Só que eu ainda tava um... Um degrau na frente. Três semanas na frente dele. Caralho. É, porque eu cheguei depois. Aí ele olhou pra mim, porra, eu gosto dos dois, mas... Marvel, você tá contratado. Nossa. Puta que pariu! Ali minha vida mudou, cara. Porque aí, carteira assinada, comecei a já assumir as paradas da minha casa. Aí da estabilidade, né? Eu lembro até hoje, cara. Eu comprei a primeira coisa que eu comprei foi uma DirecTV, tá ligado? Você lembra DirecTV? DirecTV, mano. Eu não sou dessa época. É tipo uma Sky, né? Primeira TV a cabo, já campeou um radinho e ficava... Cara, o meu barato era dormir ouvindo as rádios de música da DirecTV. Aí me acalmava, ouvia a música, né? Era muito difícil. Caralho, então você nasceu pra fazer isso. Essa era a sua paixão desde sempre, mano. Porra, entendeu? Aí eu via as rádios... Entendeu? Aí eu... Ali minha vida mudou, cara. 1997. Ali a coisa começou a fluir. É, porque eu... Eu sou bem novo e, tipo... Quando eu via o Pânico na TV, pra mim eu nunca teria imaginado que teve todo esse corre. Porque, porra, na hora que chega pra TV, você é um dos caras pica, um dos pilares da parada. Porque era isso que passava pra mim. Só que nunca eu quero imaginar que foi todo esse processo. Não, vixe, Maria. 2004. Eu já tava oito anos de trabalho e só oito anos de sofrimento, velho. Oito anos sem sofrimento que eu digo não é sofrimento. É, é... Porra, é... Ralando pra caralho. Pô, ganhando ali no magrinho e, tipo, porra, sabe? Mas a TV mudou, né? A TV mudou. Vocês mudaram a TV. Como que foi? É, como que foi essa... Eu não tenho dúvida de falar isso. Porque é bizarro, mano. É bizarro o que o Pânico fez. Não, mas é que... Então, mas é o que você fala, mano. A luta, né, velho? Você tá com sangue nos olhos ali. Você fala, mano, você sentiu o cheirinho de sangue. Você fala, hum... Existe um espaço aqui pra gente. E, assim, a gente vai meter o louco. E a RedeTV que chegou pra vocês? Ou vocês já tinham um projeto e chegaram na RedeTV? Então, na verdade, não é que a gente tinha um projeto. O Emílio e o Tutinha tinham um projeto, né? Pro Pânico. Porque eles meteram exatamente o que a gente tá fazendo em 2001. Se você for na internet, tem vídeo antigo meu, treta com frota em 2002. Cara tacando uma mangueira e minha puta treta. Eu acho que é um vídeo meu que tem mais acesso. Caralho, meu Deus. Já viu essa treta? E a gente fala, caralho, os caras já faziam isso há 20 anos atrás, mano. É, é 2001. Foi a primeira vez que eu lembro de um streamer. Que a gente era o Portal Terra, velho. Caralho. Eu assistia no vírgula. Lembra no vírgula? Que internet discada ainda. Tinha que ser de madrugada porque era um pulso só do telefone. O Iggy. Do cachorrinho. Exatamente. E aí, velho, era a dureza. Porque eu nunca mais vamos esquecer. A gente derrubava todo dia o Portal Terra. De muita gente. 20 mil. Caralho, mano. Isso há 20 anos atrás, velho. É um negócio muito absurdo. Não, 20 mil, 20 anos atrás é um número muito astronômico, mano. Na internet ainda. Porque ninguém fazia streamer praticamente, entendeu? Então o Pânico foi... O Tutinha, o Em... Foi visionário. Ele botou... Ele viu as câmeras do Big Brother em 2001. Ele botou as mesmas câmeras. Então ele fez um estúdio. Que era o estúdio da gente. E botou câmera. Pronto. Matou a pau. Todo mundo queria assistir aquela porra quadrada. Não era nem wide como é hoje. Era quadrada. A imagem era uma máscara do Terra. Ficava buffering pra caralho. Verdade. Né, mano? Do buffering. Ficava buffering ali e a galera ia assistindo. Mas a gente pegava banho aqui, velho. Botavam as minas peladas no estúdio. Fazia um negócio meio muito... Absurdo. Hoje inacreditável. É isso que eu vejo, mano. Vocês... Hoje, se eles fizessem hoje o que rolava, vocês iam ser presos, mano. Mano, era outro mundo, mano. Era outro mundo, cara. Não, não é que ia ser presos. É que o mundo ficou mais chato mesmo, né? É, então, mas... As pessoas estão muito chatas. Estão muito... Dizem, né? Aquele ditado, né? Do... Vida difícil faz homens fortes. Homens fortes criam vidas fáceis. Vidas fáceis criam homens fracos, né? Tem essa... É, porque, pô, se você não passa também por... Pô, se você só tem uma vida que, entre aspas, foi tudo muito fácil, você chega aqui e não tem essa visão de como que é pra ralar pra caralho, pra conseguir um trampo e dar valor nisso pra caralho. De você vir e falar assim, mano, aquele cara lá que me deu oportunidade, é ele que eu vou trazer pro meu lado agora. Você não tem essa visão, porque pra você foi tudo assim, ó. Ah, você quer um programa de rádio? Tó. Você quer fazer isso aqui? Tó. Você quer fazer aquilo? Não foi nada fácil, né? Não, se isso... Eu prometi pra mim, eu passei tanto calor na minha vida... Meu irmão, eu tomava três banhos na noite, dormia às vezes na laje da minha casa. O calor do caralho, São Gonçalo é quente, parceiro. E não tinha ar-condicionado. Em meu quarto, pegava o sol da tarde. Então meia-noite eu botava a mão na parede, a parede tava fumegando ainda, parecia aquele forno desligadinho assim, ó. Cara, eu dormia com a cabeça dentro do ar, no circulador assim, ó. Caralho, mano. É sério. Eu juro, eu tenho oito ar-condicionado na minha casa hoje. Foda-se. Oito. Oito. O cara faz nevada aí de casa. Pau no... Desculpa o termo. Pode falar. Oito ar-condicionado na minha casa. Mas em todos os lugares. Aqui não tem seis horas. Com todos os lugares. Não, em todos. Assim, os quartos, meus queridos, eu tenho oito ar-condicionado. É trauma, mano. Eu falei, agora não. Foda-se. É ar-condicionado nessa porra. Passei calor pra caralho. É ar-condicionado nessa porra agora. Pai, tá frio. Foda-se. Não, não, não. Não é isso. Eu chego, eu já vou dar calorzinho, cara. Eu juro. Eu tomo aquela coisa mais gostosa. Às vezes, você ir pra praia ou alguma coisa assim, tomar um sol, tomar um banho, dar uma sacolada. Sabe que você deixa aquele short frouxo com a sacolinha, tranquilo? E dar aquela dormida às vezes à tarde. Sábado à tarde, aquele arzinho ligado. A dormida de tarde depois da praia é muito bom. Isso é coisa de Deus, cara. É aquela dormida e tá rolando aquele arzinho com o adicionado. Aí tá aquele solzinho da tarde, você tá tranquilo. Nossa. Cara, isso é muito de Deus. Cara, ali, o quadro explodiu, começou a explodir ali. O Fred Mercury levou, ficou uns dois, três meses sem falar. Ele não falava. Era um personagem que não falava. Pega os primeiros e você vai ver que ele não falava. Aí um dia eu fiz uma pergunta pra ele e ele fez uma voz fina. Eu vou ali no... Você quer? Você quer? Aí eu falei... Mano, o troço explodiu. Chegou na rádio e falou, o que é aquela voz fina lá, mano? Da hora, aquela porra. Pegou. Por quê? Porque ele tava fazendo. Cara, eu gostava de assistir pra ver ele fazer um Segurança da Risada. É. Que morreu aquele Segurança, o Toninho, né? O Clone ficou o quê? O Toninho. Toninho. Morreu, mano. Ele zoava também junto, ele fazia... Porque parecia que ele fez parte do bagulho também, né, mano? Então, o Toninho foi o seguinte, realmente ele foi o único Segurança que não riu. Cara, era muito postural. Não, não, ele não riu. E na hora que ele foi embora, ele passou com o carro e falou assim, rindo pra caralho. chupa, seu otário. Eu nunca vou rir de você, seu babaca. Mentira! Mandou chupa! É, chupa. E a gente com a cara de bunda assim, sabe, desmontado, personagem todo fodido. Filho da puta. Ô, peraí, 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 peraí. Pegamos o telefone dele. Falei, pô, pega seu telefone, por favor. Quando é que você... Você avisa a festa que você vai estar que a gente vai. Que foda, mano! Eu ficava pensando, mano... É, eu falei, como que eles acham esse cara, mano? Todas festas desse cara. Eu percebi que aquele cara era muito bom. Porque era o algoz, né? Todos riam. Ele era o único que não ria. Era o vilão do Fred Mercury. Então você vai compondo. O vilão! Toninho! Aí ele ficava assim, ó. Mano, o Eduardo quase beijava ele na boca e ele... Ele segurava, mano. Mas depois que desligava, ele não ria? Então, desligava, tá vendo? Eu não vou rir nunca de você. E zoava a gente. Filho da mãe. Que genião, mano. É, é o Toninho. E assim, cara. Aí, vira e mexe, a gente levava ele. Algumas festas... Pô, vai lá. Parece lá na festa tal lá, porra. Aí a gente sentia que a festa essa é meio merda e eu desenvolvia um roteiro. Vamos render com o Toninho. É do nada, aparece o Toninho. Sai da porta, sai o Toninho. Não, mentira. Toninho? Toninho? Igual o papai fugiu. A mesma coisa. Papai fugiu era o segurança que tinha. Papai! Que era um coroa de bigode. Mano, isso era muito bom, cara. Era muito legal. Vocês ficaram... Esse personagem ficou uns... Três anos aí. Três, quatro anos. Mas ficou, tipo, três anos no auge do auge. É. E é muito gostoso, é isso, né? É delícia, né? Eu lembro... Uma parte que era muito... É gostoso acertar. É bom, é bom. Porra, é bom pra caralho. Quando você comia os bagulhos também, mano. Então... Você passava muito mal. Não, claro. Não é maravilhoso. Não, e a gente... Cara, presta atenção. Eu sou chato pra comer, por isso que eu criei o negócio. Eu criei o negócio... É, porque eu não gostava de comer. Todo mundo ria da minha cara que eu tinha nojo de ovo e tal. A gente fez até isso no Pânico Chefs, depois eu de Jacão e tal. Ovo. E eu falei, cara, vamos criar aqui um negócio. Porque precisa criar. Porque eu não queria depender do artista. Porque depender do artista é foda. Às vezes a festa vai 15, às vezes vai dois. Mas não pode deixar de ter o negócio. Então a gente criava uma historinha, um cirquinho ali pra poder... Um enredo pra poder... Pra compor. Exatamente. Pra compor. E os convidados, eles passam por ali, né? E foi isso, entendeu? Foi... Chaqueira. Eu vi a Chaqueira no começo de carreira, velho. A Chaqueira bombou por causa do Brasil. Vocês sabiam disso, né? Pra caralho, né, mano? Não, não, não. Assim, eu tenho uma história que é o seguinte. Qual que é? A Chaqueira era roqueira. Não sei se vocês sabem disso. Não sabia. Não sabia, não. A Chaqueira era roqueira. Se você pega o primeiro disco da Chaqueira, é rock. Eu conheci a Chaqueira roqueira. Passando o som no Metropolita, no Rio, 1996. Tudo era rock dela. Eu lembro que tinha um diretor de palco no Metropolita, um espanhol ignorante pra caramba. Porque ela dava esse porro na Chaqueira. Era maravilhoso. Que doido, mano. Eu esqueci o nome dele agora. Era um... O cara que foi um ícone, assim, dos palcos do Rio de Janeiro. Deguito, Franguito, o nome dele era um nome assim. Eu esqueci o nome dele agora. Aí eu vi a Chaqueira. Eu dei água pra ela, assim, ó. Aqui, água. Muita graça. Feita que água, meu amor. Ela, porra, desse tamanho, mulher. Porra, puta lãzinha, assim, ó. Pequenininha. E aí ela cantava rock. Um show, cara. A Chaqueira não era. Era uma aposta da Sony. Ela trouxeram ela pro Brasil bancando. Tipo, pra ver se vira, né? E aí, meu, tem uma história do Tuta, né? Que ele ouviu. Ah, meu, minha rádio não vai tocar isso aí, cara. Faz um remix aí dessa parada. E aí, beleza, meu. O Memê, né? O de produtor Memê. Não sei se vocês conhecem. Maravilha. Maravilha. Pra mim, um dos maiores produtores do Brasil. Meu amigo Marcelo Mansur. Topzera demais. Fez um remix. Esse remix viralizou o mundo inteiro. Brasil. Caralho, mano. A Chaqueira virou pop. A Chaqueira era rock. Então ela devia... Quando a Jovem Pan, ela virou pop. Ela devia agradecer. Explodiu no mundo inteiro a versão. Caralho, então a Jovem Pan é, tipo assim, culpadaça pela parada. Que louco isso, cara. E ela tem essa noção. Por isso que quando ela encontra qualquer pessoa da Jovem Pan, eu falo da Jovem Pan com a Chaqueira. Sim, sim, Jovem Pan. Claro, ela sabe quem é. Sabe quem é o pânico. Ela sabe a gente. Ela conhece a gente. Trombaram com ela na Copa da África, que ela fez o Waka Waka. Sim, a música. Porra, ela veio falar com a galera, cara. Do pânico no aeroporto. Que louco. Mas o cara, ele pegou, ele editou, ele deu uma... Virou meio que um dance. Era um rock, aí... Virou pop. Tudo virou dance e pop. A Chaqueira virou pop ali. A Chaqueira era roqueira. Roqueira. Pega o primeiro álbum da Chaqueira. Você vai ver que é rock. Que loucura, cara. Pega. Jovem Pan, o Tuto e tal. A equipe da Jovem Pan, o Vorus, todo mundo lá. A Chaqueira virou pop. E a pop até hoje. Tá aí a música. Ela é lá... A musiquinha que ela tá gravando. Sim, sim, sim. Ela virou pop. Caralho, mano. Você viu a influência das antigas, viado? É muito bizarro aí, tipo... Eu adoro essa gíria, tá? Você viu a influência das antigas, viado? Adoro isso. Mano, que coisa maravilhosa sabendo uma parada dessa. Até a parada que o cara falou assim... Não, assim não. Remix. Aí mudou. A carreira da mulher deslanchou e mudou. Ela não tava virando, mano. Virou no mundo inteiro. Keep, 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 keep... Ah, estou aqui... Meu, isso explodiu no mundo. Com a versão dance feita no Brasil. Caralho, mano. Pelo Marcelo DJ Meme, Marcelo Mansur. Meme. Então, cara, a vida é uma questão de escolha. Lógico que não tem lugar pra todo mundo, mas você tem que encontrar o seu lugar. Basta querer. Tem o caminho certo e o caminho errado. Você escolhe, pai. Vocês... Ah, mas a minha vida é difícil. Não, é uma escolha pessoal. Foro íntimo. Você escolhe o que você quer. Pro bem ou se você quer ir pro mal. Tá na sua mão. É Deus e você. E aí? Porra, minha vida é uma merda. Foda-se você. Vai escolher o que caminho? É o... O GTA. GTA é assim, mano. Você tá lá. Você quer ser filho da mãe ou quer ser legal? Verdade. A vida é a mesma coisa. Você escolhe. Você acha que todo mundo é capaz de conseguir o que quer? Todo mundo. Qualquer pessoa. Porque às vezes a gente fala isso e parece que é... É um texto pronto. Mas eu também confio muito nisso. Eu acho que toda... Qualquer pessoa no mundo tem a mesma capacidade de qualquer outra pessoa. Assim, Mítico, você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. Só que eu acho que nem todo mundo tem a... Todo mundo tem a mesma oportunidade. Fé. Fé. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar em você. Ninguém acredita em você se não ser você. E fé. Deus é fé, meu irmão. Eu tenho fé. E eu falo, eu vou... A mente te leva. Eu não durmo às vezes. Falo, caralho. Como é que eu faço pra chegar? Você chega. Não importa o tempo. Você é muito ansioso assim de ficar... Eu só tenho TAG, porra. Tenho transtorno de ansiedade generalizada. Fumava pra caralho. Me controla. Hoje eu tô... Vim no médico, hoje eu vim pra cá. Olha que legal. Aí. Já tomou o remédio. Ah, delícia. Não, mas é sério. Tudo é possível, cara. Meu irmão, eu tô te falando. Semana passada, eu gravei com o Sérgio Malando. Mano, eu... Oi, caralho. O que eu fiz aqui? É o Mítico. O celular dele caiu ali. Aí eu falei, mano... O Sérgio Malando era o cara que eu via na televisão. Era o cara que eu mais gostava. Porque a Xuxa era pra menina. Assim, não sei o quê. Cara, é muito legal. Caralho, você imita todo mundo, mano. Cara, eu tava olhando aqui pra baixar a voz. Golzinho. Caralho. Cara, é muito legal estar vocês aqui, cara. É muito legal. Eu tô aqui, Mítico, cara. Eu te adoro. Aí eu falei, cara... A Xuxa era uma coisa de bicho com o meu, né? Tinha umas paradas de mina. O Sérgio Malando era o brother, entendeu? Eu tinha 10 anos. Aí, aí, é a hora do capirar. Aí, eu vou malandrar com a caixa dos desesperados. Pô, eu adorava. Era o que eu tinha, cara. Não tinha outra coisa a não ser televisão, biblioteca. Não tinha a internet, o mundo. Hoje tem um mundo, você entra no Discord, você fala Skype, você tá aqui comunicando com milhares de pessoas ontem e meio. E tesão. Não tinha, meu irmão. O tesão era verde. As pessoas eram verdes pra mim. As pessoas eram verdes, bro. As pessoas eram verdes, cara. Eram verdes, caralho. Era um cara com problema no fígado, pô. Cara que é patite. Cara que é patite. Cara verde pra caralho. É verdade, mano. Então, mano, semana passada eu fui entrevistar pro Domingo Espetacular da Record, da Record TV. O Sérgio Malandro, eu falei, Deus, obrigado. Olha. Ele não é verde. 35 anos depois. Não, mas eu já entrevistei, eu conheço o Sérgio. Ele fez show no mesmo palco. Não no mesmo dia, mas no mesmo lugar. Mas eu falei, cara, tu gravou uma matéria em homenagem ao Sérgio Malandro, mano. E você lembra lá do comecinho? Caralho, volta tudo na minha cabeça e fala, mano, que legal. Obrigado, Deus. Então, sabe assim, é agradecer, cara. Hoje pra mim, hoje eu tô com essa sensação. Porra, que década. É da hora pra cara. Eu tô arrepiado, tá ligado? Eu sei que a minha família vai tá vendo o meu irmão. A gente é muito fã do seu trabalho, cara. Muito obrigado. Mara, porque eu acho que o que o Sérgio Malandro foi pra você era o que o pânico era pra gente. É. Eu não acredito. É isso. Eu tô aqui calado. E uma semana é o cíclico, né? Tudo é muito cíclico. Então, velho, eu acredito em energia, eu acredito em vontade. Vocês não estão aqui à toa. Vocês tiveram iniciativa, vontade. Caraca, eu posso, eu vou lá com um fiozinho, você chegou aqui. Mas você foi, porra. Tem que ir. Agora, se vai dar certo ou errado, vai dar errado pra caralho várias vezes. É. Mas tem que ir, porra. Tem um vídeo no YouTube que eu entrevisto o Jô, o Danilo de Jô, no antigo cenário do João Soares 11 e meia. Ah, truta. Caralho, nossa. O SBT guardou o cenário, a gente usou o cenário do Jô. E eu entrevistei o Danilo, como se fosse o Jô 11 e meia. Como que você se sentiu na parada? Maravilhoso. Eu tô completamente sob controle. Tá aprendendo a fazer talk show, seu merda? Era só assim, mano. Você tá ligado? Caralho, mas passou aonde isso? Meu irmão, eu possuído. Pode ver esse vídeo, tá na internet. Foi pra internet isso? Não, eu gravei pro The Noite, tá no YouTube. Caralho, eu vou caçar isso aí, mano. Danilo Gentili, Jô Suado e Danilo Gentili. Caralho. Cara, eu tô no cenário do Jô 11 e meia. Eu tô possuído. Tá galudo. Não, galudo. Você vai ver a confiança lá em cima. Danilo, você sabe que você é um bosta, né? Caralho. Entendeu? Caralho. É muito bom tá pilhado, pra trampar, né? Pra fazer uma parada, mano. Quando você fala, mano, agora chegou a minha vez. Tô com tudo na mão. É isso, entendeu? Você fala, pô, é isso aí. Lamento ter o meu. Cara, imagina, dançando com os caras da banda, assim, ó. Uou, bota porção. Mano, imagina o Bira dando risada de você. Cala a boca, pera. Meu irmão, ia tocar o terror, velho. Ia tocar o terror com o Jô. Porque eu lembro de umas que eu vim assistir depois, né? Que eu sou bem novo. De, tipo, que o Jô tinha entrevistas icônicas. Tipo, mamão nas assassinas. Sim. Zeca Pagodinho. Não, o Zeca é demais, né? Nossa, mas o Zeca Pagodinho. Você já viu essa do Zeca com o Jô? Já, que o Zeca, mano, é muito boa. Ele dá uma nele. Hã? O Zeca dá uma patada no Jô. Toda, toda. Tem uma que viralizou outro dia, mas tem uma que eu não esqueci. Qual? Que ele falou assim. Ô, Jô, já tomado uma. Tem um do coco que ele arrancou o pedaço do dedo, né? Que é muito boa. Aí ele falou assim, porra, 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 em casa, tomando uma, pá, não sei o quê. Porra, aí eu fui pular o muro. Né? Só que o muro do outro lado não acabava. O chão, aquele desmuro alto, vai embora lá pra baixo. E ele caiu, mano. Mano. Fui pular o muro na casa do amigo dele, falou pra pegar um negócio importante de fechar, daí ele foi pular. Só que ele não olhou o outro lado, tipo, a altura da rua aqui, a casa do cara lá lá embaixo. Nossa. Ele caiu lá embaixo. Você fudeu. E quebrou o pé, mano. Porra. Nossa. Quebrou o pé. E, pô, Jô, mas o outro dia tinha show, hein, Jô? Logicamente, você não foi no show. Ele, claro que eu fui no canto com o pé, porra. Nossa, mano. Mas o Zeca é demais. É, ele manda assim, fluindo, né? É, ele manda, tipo, tranquilãozinho. Eu vi, eu tenho uns vídeos. É um excesso de confiança brutal, né? Cara, mas o Zeca é muito foda pra mim. É foda, foda. Trocar ideia com o Zeca deve ser maravilhoso, cara. Tomar uma, né? Tomar uma, né? Tomar uma com ele. É melhor tomar uma.